Pode escutar com essa aqui do DJ Kelvin, é foda, hein Alvinga, tive maquiavélico, sou o pior exemplo Mas sempre me querem perto, não conhece Meu nome é tipo ração na boca de todas as cadelas Várias dizem me amar, umas dizem que eu não presto Mas a jota delas pisca quando eu chamo elas pro sexo Se eu te chamar pro fight, de repente mente aceita Pois foder faz bem pro subconsciente Os criminosos sabem que meu bonde é foda Conhecido no baile como MC Cartão O mais brabo, o mais pica, o que todas elas querem Vem sentindo a novinha Cê tá c... 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 Fala pra carai, quero ver se é brava na cama Cê tá c... 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 Isso aqui é do DJ Kelvin é foda, hein? É foda, é louvode Mal vingativo e maquiavélico Sou o pior exemplo Mas sempre me querem perto, não conhece Meu nome é tipo ração na boca De todas as cadelas Várias dizem me amar Umas dizem que eu não presto Mas a jota delas pisca Quando eu chamo elas pro sex Se eu te chamar pro fight De repente mente aceita Pois foder faz bem pro subconsciente Esse bonito criminoso sabe que meu bonde é foda Conhecido no baile como MC Cartão O mais brabo, o mais pica O que todas elas querem Vem sentindo a minha novinha Você tá... Fala pra carai, quero ver se é pra bar na cama Cala a boca e me mama Tenta na, pica do protito Tenta na, pica do protito Bola pro morro, tudo tudo Pô, eu escutar com essa aqui do DJ Kelvin É foda, hein Levoda, levoda